Música Sete vereadores do Rio de Janeiro recusaram o novo carro oficial a que teriam direito a partir do mês de maio. Os luxuosos veículos vão custar quase 3 milhões de reais para os cofres públicos. Motor 2.0, 4 airbags, freio ABS, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, CD player com MP3, Bluetooth e bancos de couro. Esse é o carro escolhido, um modelo de luxo já de 2012 e que custa quase 70 mil reais. Até agora, apenas sete dos 51 vereadores do Rio se recusaram a receber essa regalia. Custo para os cofres públicos, quase 3 milhões de reais, sem contar gasolina, manutenção e IPVA. A mesa diretora da Câmara informou que os vereadores vão usar os carros oficiais como instrumento de trabalho. Como nós temos um laptop, temos algumas outras coisas que as câmeras nos cedem, que é favorável para o nosso trabalho. Eu não vejo nada de mais não. Primeiro que eu não tenho veículo particular, né? Eu dependo de amigos para poder vir trabalhar. E o carro para mim hoje, o carro, seria o meu meio de trabalho. Quem recusou o novo benefício considera o carro um luxo dispensável. Você tem o teu ticket, o teu cartão, né? Que dá a condição de abastecer o carro e você plenamente atender essas necessidades. Acredito que nós estamos gastando excessivamente na compra de carros que acho desnecessários para melhorar o nosso trabalho como vereador. Obrigado.